Ô, Gavião, o nosso querido João Ferreira, que já foi alvo aqui da nossa resenha Bambamana... Botafoguense! Botafoguense, grande comunicador, líder de audiência em todas as manhãs, com o público feminino lá na Rádio Capital. Ele é seu fãzaço, sempre falou isso, está mandando uma mensagem aqui, perguntando uma curiosidade dele que deve ser de muita gente também. Quando é que você cria a dica cultural? É no dia do jogo? É no dia do programa? Durante o programa? Como é que é a sua engenharia artística e humorística? É no dia do jogo. Um abraço, João Ferreira, gente, da melhor qualidade. Nunca ouvi ninguém falar mal do João Ferreira. Todo mundo só fala bem do João Ferreira. No dia do jogo, vamos supor, 13 de julho agora, é dia do rock. Então eu vou lá, sento com a Giscreira, é como se fosse reunião de pauta, seu Marcos. Aí eu e a Giscreira, é verdade, nós sentamos, falamos, quem vai falar hoje? Ah, dia do rock. Ah, mas já não falei tanto do dia do rock. O que mais que tem? Aí a gente vai pesquisando, ah, vou dar só uma brincadeira aqui. Hoje é dia do funileiro. Aí eu procurei inventar alguma coisa. Ah, o que que é? Ah, hoje é a data que morreu. Aí uma pessoa da história. Aí eu pego, começo a pesquisar, a gente escreveu da do lado, pesquisando junto comigo. Olha, esse cara aqui, olha que coisa engraçada que aconteceu dele. Aí nós vai anotando, aí eu faço um esqueleto com os pontos, com os tópicos, né? Do que é legal falar, os lembretes do que foi engraçado e tal. E é assim que faz. Todo dia que tem jogo, de manhã, eu funciono muito bem de manhã, né, seu Marcos? Eu sou uma pessoa que nasceu para trabalhar, acho que de manhã. De manhã eu sou muito ligado, sou muito aceso de manhã. E aí eu crio bastante de manhã e tal. E aí eu faço os textos, faço tudo de manhã. Então, para que o pessoal entenda, você não é só o intérprete das brincadeiras, das piadas, das coisas que você fala. Você também é o autor do texto, é o autor da dica cultural, é quem escolhe, conta com a ajuda das descreuzas. E assim, tudo isso é bolado, você escreve. Não é uma coisa que vai a olho nu, né? Não, não pode, não funciona. Se eu entrar no ar, não sabendo como vou terminar lá na frente, eu não fico confortável, seu Marcos. Eu gosto de saber que eu já estou preparado, já estou escorado. Então, eu já entro no ar já sabendo tudo direitinho. Não gosto de deixar de surpresa, não. Eu gosto de brincar na improvisação, né, durante a transmissão. O juiz tomou um tom, escorregou, fala uma brincadeira. O colega, aconteceu alguma coisa, a gente faz a brincadeira. Com alguma situação, eu vou improvisando e tudo é improvisação. Mas na hora da dica cultural, eu já gosto de deixar tudo certinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí